Era grátis, amém! A Sous-titrage ST' 501 Vídeo, ok? Vídeo, ok? Vídeo, ok? Vállete o nero para pular com a mala. É, mas. Você pode estar com os seus dedos para pular e depois pular o cartão? Vou pegar uma conta de uma tássa. Qual é? Você já viu? Você está aqui? Você está se tirando meu dedo. Não tem nenhum dedo. Você tem que se tirando um dedo com a coluna. Você tem que ter que sair. Vai dar um dedo. Não vai dar um dedo. Isto é, querendo. Você está me arrumando o dedo. Você está colocando um dedo. É isso, por que você está colocando? Você está colocando o dedo. Agora não pega o dedo. o meu caro tem que ser o carro que é um carro que é o carro que é um cara eu não sei, eu não sou eu vamos ter o carro e colar e colar as duas suas mãos não temos muito não temos muito e queremos e queremos não temos que fazer qualquer coisa que é a trabalhar para um homem tem 1000 que fizeram Como eu te amo hoje? Não vou te amo hoje. Como eu te amo hoje? Eu te vejo que você está fazendo uma pímpa. Estou loucada. O cara é 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 loucada. Você não põe a água. Não põe a água. Você põe a água. Tomei. 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 Não, 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 não Você põe um alô? Falei! Estou indo até o fogo? Sim, sim. Você põe um alô? Você põe um alô? Falei! 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 Eu tento a carreira em oi Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.